Caminho começa com firme confiança no meu bondoso mestre fonte de todo bem Ó abençoa-me com essa compreensão para segui-lo com grande devoção Esta vida humana com todas as suas liberdades extremamente rara com tanta significação Ó abençoa-me com essa compreensão de noite para captar a sua essência Meu corpo qual bolha d'água decai e morre tão rapidamente Após a morte vem os resultados do karma qual sombra de um corpo Com esse firme conhecimento e lembrança abençoa-me para ser extremamente cauteloso Evitando sempre ações nocivas e reunindo abundante virtude Os prazeres do samsara são enganosos, não trazem contentamento, apenas tormentos Abençoa-me para ter o esforço sincero e obter o êxtase da liberdade perfeita Ó abençoa-me para que desse pensamento puro resulte contínua lembrança e imensa cautela A fim de manter como prática essencial a raiz da doutrina, o prático e mocha Assim como eu, minhas bondosas mães estão se afogando no oceano do samsara Para que logo eu possa salvá-las, abençoa-me para treinar a bodhichitta Mas não posso tornar-me um Buda apenas com um biço sem as três éticas Assim abençoa-me com a força de praticar a ordenação Bodhisattva Por pacificar minhas distrações e analisar perfeitos sentidos Abençoa-me para logo atingir a união entre concentração e sabedoria Quando me tornar um puro recipiente pelos caminhos comuns Abençoa-me para ingressar Na essência da prática da boa fortuna no supremo veículo Vajrayana As duas conquistas dependem ambas de meus sagrados votos e compromissos Abençoa-me para entender isso claramente e conservá-los à custa da minha vida Por sempre praticar em quatro sessões a vi explicada pelos santos mestres Abençoa-me para obter ambos os estágios que são a essência dos tantras Que os que me guiam no bom caminho e meus companheiros tenham longas vidas Abençoa-me para pacificar inteiramente todos os obstáculos internos e externos Que eu sempre encontre perfeitos mestres e deleite-me no santo Dharma Conquiste todos os solos e caminhos Velozmente obtenha o estado de Vajratara Abençoa-me para pacificar inteiramente todos os obstáculos internos e 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 internos A CIDADE NO BRASIL